Ronaldo volta bichado. Volta bichado? Não entendo, não entendi isso. Pô, Mário na seleção. A seleção tem que ter um... Ai, caramba! Ei! O moço! A bola, a bola! A bola, por favor! A bola? Desculpa aí, tia. Olha, toma cuidado, Cressa, tá? Beleza, beleza. Tá, tá bom. Obrigado, hein? Valeu! De nada! Ah, mas de novo você, né? De novo! De novo, Pedrinho! Não vou pedir não, já pedi e vai ficar puto. Olha, eu tô ficando irritado. É melhor vocês jogarem pra lá, já pedi. Não, não vai cair mais não. Eu não vou devolver essa bola pra vocês de novo. Não vai mais acontecer isso, não. Não vai mais acontecer isso, não. Por favor. Joga essa porcaria pra lá. Tá bom, vai. Não precisa ficar nervoso não, moço. Ai, tem que jogar alto mesmo. Pede aí, eu não vou pedir mais não. Pede aí, pede aí. Moço! Moço! A bola! Moço! Vocês querem a bola, né? É a bola! É a bola! Vocês querem a bola? É a bola, por favor, é a bola! Vou devolver já a bolinha de vocês. Vou te querer. Vou te querer, obrigado. Passa a bolinha aqui. Essa é a bolinha aqui. Essa é a bolinha. Essa é a bolinha. Essa é a bolinha. Não! Se você sempre tem vontade de fazer isso, mas nunca teve coragem, vote em mim, ó. Aqui! Para presidente, vote Joselito. Número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. PSN, partido dos cem, oção.